Bom dia, ai que preguiça, bom dia meninas, deixa eu colocar vocês aqui, eu tô com a mesma roupa do outro vlog É que ó gente, tá muito calor, ele tá larguinho esse macacão, eu me sinto livre com ele, sabe, eu tô inchada Tô, aqueles períodos, sabe, que a mulher enche Gente, são 7 horas da manhã, hoje é sexta-feira Não foi pra malhar porque, ai gente, não acordei direito ainda A Nicole, eu tenho que fazer um bolo pra Nicole levar pra escola e tenho que fazer fritão e salgados pra Isabela levar Porque uma tem que levar um prato de doce e a outra tem que levar um prato de salgado Ai eu falei, ai não vou, né, pra poder dar tempo de fazer, porque senão não dá tempo, gente E hoje eu tenho que dar uma limpeza boa nessa casa, porque amanhã eu vou pra São Paulo Pra São Paulo, mora em São Paulo, né gente, não pode falar Eu vou pra 25, porque eu vou lá pro centro, né Eu vou pra 25, eu não sei se eu vou filmar, gente, porque eu não sei se eu vou filmar Porque lá tá tendo bastante assalto, sabe Previsão, eu tô com medo de ficar dando sopa, né Então, por isso que a minha casa tá bem suja, gente Bem suja, porque esse negócio de reforma, de redecoração A gente pinta, mexe comigo Ontem eu pintei os caixotes, mas hoje choveu muito, gente Tá caindo um mundo de chuva Então, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma faxina Então, o vlog de hoje vai ser um vlog de faxina Faz tempo que eu não faço só de faxina, né Porque eu vou ter que lavar banheiro E eu vou ter que fazer várias coisas Eu tenho os banheiros pra lavar, porque amanhã, né, eu não vou fazer nada Eu tenho que dar uma geralzona E o meu tapete da sala Tinha lavado, tinha deixado na garagem Gente Choveu toda aquela água de telhado Caiu isso no meu tapete, molhou tudo Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar um pouquinho Pra ver se passa essa chuva Eu vou ter que lavar ele totalmente tudo de novo Sério, porque eu acho que ele vai ficar cheirando ruim, sabe? Cheiro ruim Então, é isso, gente Ontem eu fiz compra de mercado E eu guardei todas as compras Porque eu não gosto de deixar jogada Porque eu tava muito cansada Mas ficou todos os meus produtos de limpeza ali Aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, tá? O que que eu vou usar hoje na minha faxina As coisas novas que eu comprei ontem E essa semana eu também comprei outras coisinhas também pra testar E eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Pra fazer faxina, limpeza em casa, né? Comprei esse sabão Tixam Eu tô gostando bastante dele Eu comprei uma caixinha pequena Eu já tinha testado, mas eu nunca tinha testado assim Pra valer, né? Sempre eu misturava com outros Agora eu tô usando ele sozinho Eu comprei esse Tixam Eu coloco pouco Porque eu tô usando bastante aquele sabão ralado Aí eu comprei Tixam Eu comprei Esse amaciante Da Unis Aí eu comprei esse grande Que eu acho que rende muito mais Eu tava usando o Ai meu Deus, como que é o nome? Esqueci, um azulzinho lá Mais em conta Mas eu não sei, gente Não deixa o cheiro da roupa que nem esse aqui deixa, tá? Aí eu comprei esse aqui Aí ontem Aí nessa semana eu comprei Esse veja Que eu gosto bastante Que ele desengordura bem, ó Desengordurante sem esforço Eu gosto bastante pra limpar armário de cozinha Pra limpar o box do banheiro Ele desengordura bem Eu compro de cozinha Porque daí eu uso na cozinha Eu uso no banheiro Eu comprei esse produtinho Que eu já tô usando Que ele é um Um limpador perfumado, ó Da Urca E eu tô gostando bastante Ele tem um cheirinho bem gostoso Ele não mancha o porcelanato, né? Então é bem gostosinho o cheirinho dele Só que é bem suave, tá? É mais pra faxina É... Pra limpeza diárias, tá? Não é pra faxina, tá? Comprei esse Aí eu comprei Esponja Eu não gosto de lavar louça Pra essa esponjinha Eu gosto daquela Que é prata Mas não tinha Eu comprei essa Comprei bombril Comprei Esse lustra móveis bravo Esse aqui Ele é do Mr. Musculo E eu tô gostando bastante Da linha do Mr. Musculo, viu? Tô gostando muito mesmo Eu comprei esse daqui De lavanda Pra testar Mas vai demorar A testar Porque ainda tem um Um outro Lá Aberto Que eu não lembro agora o nome Que a pessoa acorda Fica lerda Gente Aí eu encontrei Esse daqui, ó Que é um Um aromatizante, né? E Ele tem um cheiro, gente Eu usava muito no apartamento Aí quando eu vi Eu usava esse E um vermelhinho Aí quando eu vi Eu falei Ai meu Deus Vou comprar Porque eu sinto muita falta Daquele cheiro do meu apartamento Ele tinha um cheiro Muito gostoso Assim, sabe? Por ser pequenininho Aí eu misturei Aí ficava o cheirinho Disso aqui Com cheirinho de Downies Que eu usava muito Aquele Downies O rosinha Então Eu falei Ai, eu vou levar Pra ver se a casa aqui Fica com cheirinho Um pouquinho Cheirinho do apartamento Olha Aí eu comprei Pra colocar aqui Eu devia ter comprado dois Um pra colocar lá em cima Outro pra colocar aqui Mas eu comprei um Então eu comprei esse Comprei Sabão de coco Comprei Três barras de sabão de coco Que eu gosto de ralar Não comprei a barra de vênish Porque nesse mercado Não tinha Comprei três de coco Aí aqui nos meus banheiros Gente Eu não posso colocar aqueles Aquelas pedras sanitárias Por causa da míria Aí eu coloco Essas pastilhinhas adesivas Que você aplica Dentro do vaso Eu gosto bastante Eu peguei Essa daqui De Oceane E essa De limão Fresh E as duas Aí eu comprei Esse limpador de estofado Eu vou testar Hoje ele Pra ver se é bom Limpo estofado E carpete Da Zap Eu já usei Um produto da Zap Mas eu não lembro se era esse Eu usei For muito tempo Lá no No apartamento Ai Paula Mas você não limpa Com vinagre e tal Então gente Mas eu gosto De ficar testando Outros produtos Vinagre é muito bom Mas eu resolvi Dar uma testada Nesse aqui Que tava barata Na promoção Então tava por 4 e pouquinho Então eu falei Ah, vou comprar Aí eu comprei Como eu acabou Esse aromatizante De ambiente Eu gosto de usar ele Só no banheiro Tá? Nos três banheiros Eu aplico um pouquinho Na lixeira E coloco umas gotinhas Assim Nos quatro cantos Do banheiro Fica bem cheirosinho Aí comprei Esse Esse Clorin gel Tá? Eu nunca testei Clorin gel Mas vou testar Hoje Nos meus banheiros Todo mundo fala Que é muito bom Falei Ah, eu vou comprar Daí eu comprei um grandão Porque aqui tem Três banheiros E eu uso bastante Aí eu comprei álcool Porque eu não vivo Sem álcool Eu gosto Daquele em gel Mas eu prefiro Esse líquido Apesar que esse líquido É muito mais perigoso Mas eu gosto Dele assim Aí eu sempre Compre essência Coloco Eu gosto bastante De álcool Só que tem que Tomar cuidado Né meninas Aí eu comprei Esse veja Limpeza pesada Para as faxinas Daqui de casa Né? Faxina mais pesada Eu uso veja E Eu não comprei O Ajax Esse Esse mês Porque gente Eu já Quero testar Outras coisas E comprei Esse aromatizante Que eu vi A minha amiga Grace falando Que ele é muito bom Para colocar Umas gotinhas Na água E passar na casa Daí eu falei Ah, eu vou comprar Nem sei se é esse Que o dela Mas eu comprei Esse aqui Que eu gostei Do cheiro Esse aqui É o Laila Gente, eu gostei Dele Eu vou ver se Funciona Viu amiga E comprei Ai Deixa eu tirar Coloca as compras Aí gente Amor Ajuda aqui Amor Ajuda aqui Amor Dá bom dia Para as meninas Bom dia Tira para mim Vida Por favor Então Aí A gente compra Assim Seis Limpol Eu só uso Limpol Porque ele Não me dá alergia Eu gosto De coco Mas não tinha Não vou Pagou 12 Reais Nessas lâmpadas Paguei 13,90 13,90 Aí Outras coisas Que eu comprei Foi essa bandeja De café Eu ia mostrar No vídeo De compras Mas eu vou mostrar Aqui Bandeja de café Assim Para meu amor Levar café Para mim Na cama Ou eu Levar para ele Apesar que para ele Eu gosto de levar Naquela bandeja Grandona Um cafezinho Uma coisinha Assim Que quer comer Eu acho bacana Um detalhe Essas lâmpadas Até uns Três meses Atuais estavam Custando 45 reais Ah é? Então Abaixou Né amor? Aí eu comprei Esse Cestinho De pregador Porque a minha Cestinha lá Já está Muito pequena Aí eu comprei Esse aqui Transparente Comprei Esse Essas espátulas Para passar Margarina Requeijão Essas coisas Comprei Assim roxinho Vem seis Paguei seis reais E pouco Embarato Né? Comprei Esse balde Que ele cabe O sequito Aí eu comprei Ele Então é isso Minhas comprinhas De limpeza E coisa Para casa Eu vou Eu vou Eu vou lá Minha tomar um café Depois eu volto Já faxinando Não vou conversar Muito Tá bom? Bem Miriam Fala um oi Oi O que você está comendo? O que você está comendo? Você gosta de comer cereal? Tô aqui tomando iogurte com granola Gente Já vou para a minha faxina Deu amor Tá ali Os caixotes que eu pintei ontem Tá ali Gente Eu pintei esses caixotes Com tinta de parede Coloquei uma bisnaguinha E pintei Gente É perfeito Agora o que o meu amor vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês O que o meu amor vai fazer? Vai comprar uma bisnaga de Vai comprar um spray de Ai meu Deus Spray de De verniz E vai Colocar Porque gente Com aquela tinta ali amarela Dá muito trabalho Muito trabalho mesmo Então a gente pintou assim E agora Ainda passar uma segunda mão Para poder ficar Bem bonitinho Eu coloquei para cá Porque ontem estava chovendo E falta passar a segunda mão Nesses caixotinhos Depois vocês vão ver O que que eu vou fazer Eu pintei minhas unhas Gente Eu não aguentei O que que eu vou fazer Com eles prontos Vai ficar legal Tá uma bagunça Minha casa Ó gente Tá uma bagunçada Né Miriam Tem papel ali Que ontem eu No mercado Não guardei Vou comer E vou botar essa casa em ordem Estou fazendo uma arte Lá na minha cozinha E Aí o que que eu estou fazendo Estou colocando contact Em alguns Algumas coisas Lá do armário Que é a porta do armário Só que eu não vou mostrar agora Gente Porque eu vou mostrar no tour Tá Tour pela cozinha Não está pronta ainda Faltou contact Mas eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço pra colocar Eu peguei uma das gavetas Só que Deixa aqui Miriam Só que uma das gavetas Não se machuca Minhas gavetas Tá tudo ó Bem ruidinha Assim ó Bem feinha E eu vou colocar Esse contact Só que não sobrou muito Então eu vou ter que emendar Eu vou ter que colocar aqui E emendar esse outro pedaço aqui Mas eu vou aproveitar gente Porque Estou gastando demais Com a Estou gastando muito Então eu vou aproveitar E vou colocar esse mesmo Desse mesmo jeito aqui Tá Sempre deixando uma sobra Isso aqui dá Vamos usar Se ficar feio Depois eu tiro E compro outro E coloco Mas eu vou usar isso Eu só vou mostrar pra vocês Porque teve umas amigas Que pediu pra mim Fazer o passo a passo Primeira coisa Você limpa bem seu molde Tá Eu usei desengordurante Pra poder não ficar nada de gordura Tirei o puxador E o que que eu faço Em moldes assim gente É bem simples Tá Pega lá pra mim Aquela colher de silicone Isabela verde Fazendo por favor Eu tiro assim Uma pontinha Tá Aí eu vou medindo assim Ó Pera aí Ó Tá Aí isso serve pra qualquer modo Eu vou deixar o meu É Um pouquinho pra Pra fora Assim Pra poder fazer a dobra Por aí Então ó Aí eu colei Esse primeiro pedacinho Aí criou umas bolhas aqui Daí o que que eu faço Eu puxo E venho passando a mão E venho passando a mão Assim Tá pronta a nossa gaveta Ó Como ficou Já lavei a louça Já lavei a louça Vou deixar ela secando Botei roupa pra bater Meu fogão tá ali Eu não limpei ainda Porque eu vou limpar depois do almoço E venho passando a mão Her, her, her The way you're popping in is like murder The way you're popping in is like murder The way you're calling me daddy, daddy, daddy You can make him the one happy girl Let's get turned up And hell of a night you can be your friend, yeah It'll be your bride, yeah Girl, let's get fucked up It's cold and fine Baby, turn up the lights Cause we're going to paradise Vou deixar secar, deixar a janela bem aberta, ó Pra poder secar ele Vamos ver, né, se realmente limpa Eu vou dar mais um enxaguado ali, ó Passar mais naquele braço ali que ainda tá meio sujo Depois eu vou mostrar ele seco pra vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, meninas Deixa eu ligar aqui um Oi Uma luz aqui que tá muito escuro Deixa eu mostrar pra vocês O que que eu faço quando eu vou lavar os banheiros aqui de casa, né? Peraí Hoje eu vou lavar os três banheiros, tá? Eu tô no meu aqui da suíte E eu vou lavar o das meninas Que as meninas não tão usando porque o chuveiro tá ruim Então elas tão usando pra tomar banho aqui no meu Eu tenho que arrumar o chuveiro delas E vou limpar o social, tá? Primeiro eu escolho toalhinhas Então eu vou colocar a branca no social Porque eu sempre coloco a branquinha no banheiro social Coloco a rosinha no banheiro das meninas E coloco essa aqui no meu banheiro, tá? Aí eu peguei saco de lixo, né? Pra trocar os bichinhos Saquinho de lixo Tiro tudo que tem dentro do banheiro Aí eu vou usar um desengordurante Pra aplicar no azulejo Pra tirar gordura do corpo Vou usar esse clorin gel Vou usar esse... Eu colei uma vez pra tirar foto, gente Esse sacolho aqui, ó Que é um... Que limpa inox, né? Pra limpar a torneira Essas coisas assim do banheiro Vou usar uma essência, né? Pra... Um aromatizante no banheiro E vou colocar essas pastilhinhas no vaso sanitário Tá? Peguei buchinha Escova Isso aqui não E vou organizar o meu banheiro Então eu começo sempre tirando tudo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Eu lavando Eu vou mostrar pra vocês Eu só quero que eu acho... Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar que o meu banheiro Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Popping in is like murder, popping in is like murder The way of calling me daddy, daddy, daddy Into making the one happy girl Let's keep turning time And the hell of a night you can beat up And you can beat up right Girl let's keep buck up It's all been fine Baby turn up the lights Cause we're going to paradise Yeah, oh yeah Girl let's keep buck up Aqui embaixo eu coloquei esse cachotinho que eu pintei E fica as minhas coisas porque ainda não tem gabinete aqui ó Aí eu coloquei absorvente, sabonete, pasta de dente Todas as coisas que eu uso tá aqui Que eu uso assim né Mais difícil usar Porque as coisas que eu mais uso tá ali na janelinha do banheiro Mas eu coloquei assim ó Eu gostei do resultado Aí o banheiro tá limpinho Ali eu deixo o papel higiênico de reserva Aí fica assim Ali na janela fica uma cestinha com shampoo O sofá ficou super limpinho Eu amei, amei, amei Olha Ficou super limpo Tirou tudo Tirou tudo E aí E aí Ficou super limpo O choque Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não costumo, não. Limpar quarto, trocar lençol, fazer tudo que eu fiz em um dia só. Eu não faço isso. Eu fiz hoje porque... Hoje... Amanhã eu vou sair, tá? Porque eu sei que várias meninas pedem... Ah, faz vídeo de vagina pesado. Ai, gente, sinceramente, é bem difícil fazer esse tipo de vídeo assim, que nem eu fiz hoje. Fazer tudo em um dia só, tá? Eu faço aos pouquinhos. Sempre um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E ainda fica coisa que vocês nem vê, gente. Porque louço depois do almoço, guardar, fazer almoço, do quê. São coisas que acontecem que não dá nem pra filmar, né? Porque é a correria. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, quem gostei, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no meu Instagram. Vão lá no blog. Um super beijo. Fique com Deus. Obrigada por ter assistido. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau.